Salve galerinha do Youtube, antes de iniciarmos o vídeo de hoje gostaria de deixar esse recadinho pra vocês. Quer comprar seu ZP? Entre nesse TS e garanta já o seu ZP. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 10, às 18 horas e aos sábados das 9 às 14 horas. Domingo não atendemos. Repito, domingo não atendemos. Recuse imitações. ZelocoGamer tem cargo no TS e não pede informações da sua conta como e-mail entre outras. Um abraço de tio Andiluke e já mete o dedo nesse like. Tamo junto seus putos do brejo. No vídeo de hoje, fiz um compilato de prints de armas que ganhei no CF. Não estão todos os prints aqui. Espero que gostem. Um abraço e se ainda não é inscrito se inscreva. Tamo junto. Só vai. Um abraço e se inscreva. 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 E agora as últimas aquisições do Papai Wandiluke. A M4 Camo ganhei com os 30 caixas de 50K de ZP que ganhei da Z8. Só vai.